Muitas vezes eu chorei ali dentro achando que eu não merecia estar ali dentro E eu percebi o quanto eu faço isso comigo na minha vida inteira Me colocando pra baixo Então eu saio do programa com essa certeza de que eu sou capaz das coisas Que eu tenho força pra enfrentar as coisas E o que virou essa chave? Foi a vivência ali e esse pós Quando eu me coloco aqui fora e me vejo numa situação onde a tristeza queria tomar conta de mim Eu me levantei e falei, não, eu não tenho tempo pra isso Eu não tenho tempo pra cair Eu sou mãe de duas crianças que precisam de mim como mãe acima de tudo E tudo, todo o resto fica muito pequeno E a primeira coisa que eu ouvi dos meus filhos quando eu saí foi Mamãe, você é muito corajosa E aquilo eu falei, meu Deus, obrigada Você tá fazendo muitas mudanças na sua vida É, muitas mudanças, bastante E novos ciclos chegando na minha vida